Agradeço de coração para o convite e quero falar que eu não tenho o costume de me mover nesse tipo de ambiente, aí aconteceu também, estava esperando um amigo para fazer a apresentação no painel, mas não teve, ou seja, não chegou porque o trânsito não deixou ele passar. E aí ficou, mas não tem problema, espero que possa passar mensagem. Primeiro, pequena apresentação, sou produtor rural atualmente, já neste tempo, e cheguei para este, já por família e pelo outro lado, cheguei para isto, num trabalho que tinha feito, num trabalho que tinha feito na década 70 do século passado de geneticista, num melhoramento genético. E aquele trabalho me levou para questionar. Eu sou em si já da geração daqueles que quiseram desancorar o nosso sistema na década 60, e depois não conseguimos, e aí continuando questionando, e aí foi o questionamento, será que o nosso esforço, ou seja, aquele esforço que eu tinha feito criando variedades, genótipos de plantas tolerantes, resistentes a doenças e pragas que eles sofrem, causado por pioramento cada vez mais, modificação, pioramento cada vez mais das condições que a gente as oferece, porque pequena peculiaridade, quando você cria uma nova variedade, novo genótipo, com poucos anos depois, entre 3, 7, 8 anos, aquele genótipo que já não resiste mais, pode ser geneticamente modificado, pode ser um híbrido, pode ser outra coisa, pode ser só um genótipo escolhido por sua resistência. Com pouco tempo, ela perde aquela resistência e já tem que buscar outro. E esse considero como um trabalho do Sisyphos, que foi condenado por uma figura da mitologia grega, que foi condenado por seu mau comportamento de rolar uma rocha morro para cima e só podia receber alívio dos erros, dos pecados que ele tinha cometido, conseguindo levar ele realmente ao topo. E cada vez, quase chegando para o topo, a pedra rocha o escapou e rolou para baixo de volta. E cada vez menos força, então, um eterno castigo. Eu vejo o ser humano moderno com seu esforço de tentar burlar. Eu vou falar assim de burlar plantas, de fingir com quem está melhor, fingir o ecosistema, forçar, canalizar o ecosistema para suportar as consequências do nosso mau conduto. Então, a minha pergunta era, será que não podia ser mais inteligente de buscarmos formas em que as plantas se sentem bem, prosperam bem, em vez de tentar adequá-las às condições, e já constantemente piorando as condições que a gente cria mediante o modo de cultivo deles? E hoje em dia, digo que estou, 40 anos depois de ter terminado, parado aquele trabalho, digo, estou criando agroecosistemas parecidos aos ecosistemas naturais e originais dos locais em que intervenho. Ou seja, agroecosistemas parecidos, isso não diz igual, mas parecidos na sua dinâmica e no seu funcionamento. Eu estou, desde os 33, 34 anos agora, estou vivendo no mesmo lugar, nos trópicos, no interior da Bahia, seja na Mata Atlântica da Bahia, cultivando cacau, entre outros, seja, é o meu sítio. E estou brincando, quando pessoas me visitam ou perguntam o que eu tenho, eu digo, veja, eu tenho uma mata ama-atlântica. Ela é fortemente tingida pela Amazônia, porque eu sou cacauicultor. Cacau, de qualquer forma, ela é primordialmente amazônica. E depois, junto com ela, tem pupunha, planto açaí, planto cupuaçu, planto vacaba, planto vacabi, planto elementos de uxi, etc., elementos amazônicos. E junto com ela, ainda, jaqueira asiática, cítrico, são elementos fortes, seja, bem apresentados dentro deles. E junto vivem também, vivem também, jequiteba, chatobá do nosso lugar, chatobá da zona açúcarreira de São Paulo, que são dois xenótipos bem diferentes, muito diferentes. Pequi, nosso pequi preto, outros tipos também de pequi. Trago tudo o que me encontro, o que encontro nas minhas viagens de trabalho, trago tudo em zero dentro do ecosistema. E, com uma peculiaridade, não uso veneno, não uso adubo, não uso nenhum agrotóxico. Eu não estou, também, não estou trabalhando, exterminando alguém. Eu não faço carpina indiscriminada, não faço ação de tirar plantas, senão eu deixo eles prosperarem e faço um trabalho, otimizando processos de vida. Sempre, aquilo que melhor pode, ou seja, buscando por aquilo que melhor pode, possa. E usando os princípios, seja, na criação das minhas florestas produtivas, os princípios da genética, seja, usados pela vida no planeta, nos processos meióticos, usando cem vezes mais de material do que aquilo que depois realmente fica. Ou seja, se eu quero um cacauero, no meu caso, eu planto cem sementes de cacau. Podem me falar que é um desperdício. E não cem híbridos ou clones, não. Cem diferentes genótipos. Faço questão por genótipo. Não desprezo, depois, clones. Eu faço clonagem também, depois. Tá, mas planto cem. E depois, se alguém me traz, todavia, café, eu não tenho nada, nenhuma resistência. Vamos plantar café junto, os dois juntos. Ver o que eles fazem junto. Eu tenho critérios para eles, cada um tem sua função. E isso é muito importante. Vejo que cada ser vivo nesse planeta, que apareceu, todas as espécies que apareceram, que aparecem, que aparecerão, eles aparecem para realizar suas tarefas, suas tarefas para cumprir as suas funções, sua função, movido pelo prazer interno. E a relação entre eles é baseada no amor incondicional e na cooperação. E não, como nós aprendemos desde, acreditamos, desde milhares de anos, que nos levou, periodicamente, cada vez na mesma calamidade, naquele Erosion of Civilization, naquele Erosion de Civilização, está escrito por Montgomery no seu livro Dirt, publicado nos Estados Unidos, mostrando, seja a história, a ocupação, colonização e a decadência do ecossistema, seja do ecossistema, a erosão do ecossistema, depois, processo dialéctico, a decadência da cultura, da civilização, que nós sabemos, saiba, por arqueologia, por história, sabemos. Primeiro, localmente, já 10 mil anos atrás, depois, regionalmente, outras tentativas regionalmente, mais tarde, continentalmente, pensando já no tempo histórico, império romano, continentalmente, e, entretanto, mundialmente, globalizado, sempre o ser humano cometendo o mesmo erro, continuando. Apesar do fato que uns sábios, já 2.700 anos atrás, na Babilônia, escreveram que o sábio, ele aprende, ele aprende dos erros cometidos pelos outros e o inteligente, ele aprende dos erros que ele comete, tem cometido. E o burro, ele repite os erros que ele mesmo tem cometido e adota generosamente os erros cometidos pelos outros. E é exatamente isso que nós estamos fazendo sempre de novo. Erosão, erosion of civilization, ou seja, atuando como autistas, achando que somos importantes, os importantes, os inteligentes. E o achar do inteligente, de sermos os inteligentes, os importantes, nos fecha os olhos, nos fecha, nos tranca a capacidade de ver que nós somos os inteligentes. Gente, nós somos parte de um macro-organismo, de um sistema inteligente. E todos nós, todos os seres, seja a bactéria, seja o vírus, seja uma gramínea, seja um árbol, seja qualquer animal, todos nós, cada indivíduo nasce equipado para comunicar com todos os outros. Isso tanto ativamente como passivamente. Mas a gente, por falarmos português ou inglês, insistimos que uma planta que não fala nem português, nem chinês, nem náhuatl, que ela não é inteligente. E é provado cientificamente que nós somos inteligentes. Eles são inteligentes. Somos parte de um sistema inteligente. Depois, como já lhe falei, claramente, cada um deles nasce equipado, como já falei, para poder realizar as suas tarefas, suas tarefas, para cumprir a sua função, movido pelo prazer interno. E esse que ele é movido pelo prazer interno, o Lao Tse, há uns 2.700 anos atrás, escreveu com palavras bem curtas, só que não entendemos isso. As coisas não são para se fazer, elas estão sendo feitas. E aquele sendo feito, ele é ativo. E ele é prazeroso. A partir do momento que a gente vê, veria a nossa função, tão belo seria. Digo, um paraíso só. Eu vejo em todo o planeta. Eu trabalho no sul-ártico, no norte da Noruega, trabalho no alto plano boliviano, em 5.000 metros de altitude, trabalho no subdeserto, trabalho nas florestas úmidas, vivo nas florestas úmidas, trabalho no cerrado, aqui nesse país, nos pampos, em todos os lugares. E cada lugar que eu vou, paraíso seria, se nós quiséssemos. Maravilhoso esse mundo, tudo bem feito, só que a gente não entendemos, não vemos isso. Vamos tentar criar agroecosistemas parecidos no seu modo de funcionar, na sua dinâmica, ao ecossistema, aos ecossistemas naturais e originais dos locais dele, seguindo as leis que são dadas. Mira, já 2.700 anos atrás, um grego, atribuímos a ele só como contador de fábulas. Ele não é contador de fábulas. Cada uma das fábulas dele são igualmente àqueles de Lao Tse, e cada uma fala bem claramente, só que na linguagem daquele tempo, na linguagem que as pessoas do tempo dele, contemporâneas, entenderam, falam claramente o que é. Ele deixa o Cronos falar, ou seja, numa das fábulas dela, ou seja, diz Cronos que criou os seres desse planeta. Eu não vou falar agora que você tem que acreditar que Cronos criou os seres, isso é uma parábola, uma parábola que a gente usa, ou seja, estão sendo usados figuras e figurações que o povo naquele momento entende. Cronos que criou as seres nesse planeta, também criou o homem, e diz a ele, homem, te meto nesse universo, seu seu paraíso, viva bem, ocupa-lo, multiplica-se, e tu podes fazer o que quiser, se é criativo, sob uma condição só, as leis em que o macro-organismo cuja parte somos, tu és, dados, são, não cabe nem nós, a nós, dioses do Olimpio, de criar as nossas próprias leis. o homem é redondo e viveu muito feliz, um dia, no entanto, multiplicou-se, um dia, no entanto, ele começou a pensar, e se nós criássemos as nossas próprias leis, nós iríamos ser mais poderosos do que os dioses do Olimpio. e assim como eles começaram, ou ele começou, o homem, ele entrou em conflito com os dioses do Olimpio e o Cronos, criador deles, coçando o cabelo, o cabelo na sua cabeça, o que eu vou fazer com essa minha criação? Vou matá-lo. decidido de fazer, pegou o machado e meteu no ombro o símbolo dele, desceu do Olimpio para matar esta praga. quando ele, no entanto, chegou para o homem, ele pensou diferente, ou seja, começou a pensar diferente, eu faço diferente. Homem, castigo para seus pecados, seu pecado, eu vou te achar, isso tem como consequência que você vai ser condenado de buscar a sua vida inteira, a outra metade, sem poder encontrá-la. Eu li isso, ou seja, isso você pode ler numa das obras de Platão, 300 anos depois, só que o Platão não entendeu mais na minha interpretação, já foi. Se nós entendêssemos isso, que eu acho que poderia se entender, aquele achar é o nosso pensamento racional e analítico. O ser humano moderno, desde 10 mil anos, desde ter sido expulso do paraíso dele, o moderno, minha interpretação, o moderno apareceu aproximadamente 35 mil anos atrás como animal de estepe, no tempo mais seco da última época glacial. Com a mudança que houve uns 12 mil anos, mais ou menos, atrás, do começo da atual época interglacial, ele perdeu habitat. E a perdida de habitat, ele teria tido várias escolhas, uma extinguir, outra escolhida pelo homem, afastar floresta. Até hoje, o homem afasta floresta, vida, em todos os lugares, o ser humano, ele tem que ter, o ser humano moderno, ele tem que ter uma gramazinha na frente da casa dele, ele tem que ter um lugar abertinho para deliciar estepe no seu ambiente. Raramente, raramente você vê, até os últimos quase indígenas, você vê isso, ele tem que ter um lugar aberto. Já visitei vários, não uma, não, muitos, comunidades indígenas, sempre a mesma coisa, lugar aberto, festejando fogo, festejando aquele lugar aberto para louvar a Deus, para coisas sociais e precisa daquele lugar aberto. Por que não podemos viver dentro da floresta? Ou seja, aquele rudimento dentro de nós, de animais de estepe. Então, ele, desesperadamente, desiste lá, afastando a floresta. E o afastar da floresta tem problema, cria problema, porque a interação desarmoniosa de partes que constituem um macro-organismo induz modificações dentro daquele macro-organismo que resultam com que a presença do inductor daquelas frequências desharmonosas chega a ser inoportuna. e essa é a erosión of civilization, o nosso problema, dois minutos, eu vou... tá, dois minutos, e esse nosso problema e a gente teria que... Ou seja, temos duas chances, ou a gente periodicamente, em ondas, se submete, ou seja, sofre esses problemas no momento de novo, e tudo, cada vez que aconteceu, foi a mesma coisa. acumulação, concentração, os fenômenos foram os mesmos, como aconteceu, foi a mesma forma, concentração do ser humano em cidades, hoje em dia são megápolis, e depois pressão em cima dos ecossistemas, uso ineficiente, desprezo de muitos recursos, sabendo que um pãozinho para que chegue para o pão aqui do cidadão de São Paulo, o mínimo, 1.200 vezes mais energia foi gasto de que a energia é representada naquele pãozinho. É um insulto para um ser que se gênero, que chega como homo sapiens, sapiens, porque, minha pergunta, não podíamos agir de um modo de sermos úteis, assim como somos criados para ir realizar, criar as nossas, realizar as nossas funções, cumprir as nossas funções, realizar as nossas tarefas, movido pelo prazer interno, ou seja, sendo como frugívoros, nativos frugívoros, eu não digo que você só tem que comer frutos, mas somos, o nosso intestino é intestino de frugívoro, com todas as capacidades de adaptação, mas somos frugívoros, sermos bons dispersões de sementes, como qualquer outro frugívoro que faça isto, e deixássemos um saldo positivo energeticamente, e enquanto quantidade, qualidade de vida consolidada, tanto no sublocal, onde a gente interage, quanto em relação ao planeta inteiro, e quando o predador, o predador péssimo que tem nesse planeta é o ser humano, ele não é predador, ele é raptador, o predador certo, inteligente, ele é o predador que caça, não olhando o estômago, senão ele caça, olhando a capacidade da presa dele de otimizar o ecossistema, e a fome é o meio de realizar aquilo, a partir do momento que nós conseguimos isto, termos um saldo energeticamente, enquanto quantidade e qualidade de vida consolidada, positiva, tanto no sublocal da nossa interação, quanto no planeta inteiro, e agirmos daquela forma com otimização de processos de vida, aí a gente chega àquilo que eu chamo de agricultura sintrópica, que usa como o maior insumo externo que é preciso para fazer aquilo, ter uma altíssima produtividade, é o saber, não precisa de adubos, não precisa de agrotóxicos, porque as bactérias, as doenças, as tais de pragas, elas são um sistema imunológico, são parte do sistema imunológico, e nós estamos combatendo aquilo, e nós estamos comendo depois aquilo, esquecendo, até chegar começando a falar, não, tu és o que comes, não, talvez não, talvez que és, não, mas tu és o que tu comes, vamos tentar cultivar diferentemente, de nos comportar diferentemente, e tentarmos chegarmos seres queridos, voltarmos como seres queridos, como filhos do planeta, nesse lugar tão belo é, não temos outro lugar melhor do que este, grato, de me ter tolerado. aplausos Obrigado. 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 Obrigado.